A GDS está sempre um passo a frente no seu tempo. O que a gente vai mostrar hoje aqui? Deixos 4C, som surround para computadores também que já tem aqui na GDS. Bom, o que tem de gente já com máquinas Deixos 266 da GDS em casa, trabalhando, brincando, jogando? É um volume muito grande. É um volume muito grande. E agora eles estão lançando o pacote também de Deixos 4C. Deixa eu apresentar para você. Esse seria um Deixos 4C. Qual a configuração dele, Luiz? A configuração dele está sendo com 4 médias de RAM, 540 de GDS e um monitor Super VGA colorido. Com o kit multimídia vai estar pagando quanto? R$1,799. R$1,799. Isso é preço de Deixos 266. Por falar em Deixos 266, vocês têm o Deixos 266 na mesma configuração com o kit multimídia por quanto? R$1,599. R$1,599. Olha, o som surround que eu falei para vocês é esse daqui, tá? Mas vem aqui que tem mais coisas para mostrar para vocês. Sabe aquela nova da HP? HP DeskJet 600? Ele já tem aqui por quanto, Luiz? R$495,00. R$495,00. Esse aqui é o top de linha dos computadores GDS. É um TNT, um 90 MHz. Configuração? Configuração 8 MB de RAM, 540 de Mi Chester e monitor Super VGA colorido, touch pitch 28. Por quanto? Por apenas R$2.450,00. E olha, qualquer computador com kit multimídia, qualquer computador com kit multimídia, GDS que você comprar aqui, vem aqui, dá uma olhadinha. Qualquer computador GDS com kit multimídia, você vai ganhar esse pacote que vale no mínimo aí uns R$300,00, tá? Tem joystick, tem estabilizador, mouse, mousepad, tem o sintonizador de FM e tem o CorelDRAW 3.0 para você, tá bom? A promoção vai ficar até sexta-feira, de segunda a sexta, das 9h30 até as 8h da noite e sábado, das 9h da manhã até as 4h da tarde. O Pampona, 1114, Cerqueira César, telefone 0800 12 24 20. O pessoal tá fazendo sinal lá pra finalizar a condição de pagamento. Todos os pagamentos à vista ou em 4x sem entrada. Legal. 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 Legal.